Olá, começa agora mais um Documentação, o programa que traz o Brasil para dentro da sua tela. Histórias de brasileiros com informação e entretenimento. Hoje vamos conhecer o programa Água Doce. A escassez de água e a existência de águas salinas na maioria dos postos no semiárido brasileiro tornaram necessária a existência de tecnologias para a dessalinização da água para que ela se torne potável. O programa Água Doce visa aumentar a oferta de água de boa qualidade para a população. Programa Água Doce, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Vamos ver! O programa Água Doce, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu fui embora para São Paulo uma vez, passei lá seis meses e quando eu cheguei lá, disseram que era uma maravilha, que não faltava emprego e quando eu cheguei lá a coisa era totalmente diferente. E aqui a gente não tem muito, mas dá para viver muito bem e eu não saio daqui por nada. Aqui é a minha terra, aqui onde eu nasci e não vou embora daqui nunca. A gente ia pegar água numa orelha, meu filho, tão longe. Às vezes era de carga, até vir buscar na cabeça. Teve um tempo que a gente morava na Lagoa do Canto e vinha viver água por aqui. A gente sofreu tanto por água, que eu digo que eu sou espadoado, descadeirado desde esse tempo, que eu carregava cada um pote de água. Mas, olha, água, saloba, a gente era rico, porque abria cacimbinha ali ao redor daquele bebedor, a gente fazia tanta cacimba, tanto pocinha ali mesmo, nessa terra mesmo faz para os bichos beberem. A sargada, a gente saloba, a gente nunca sofreu tanto. Mas por água doce era sacrifício, eu não vou dizer que não era. O programa Água Doce, para nós, é duro. Quando o programa chegou aqui, ninguém acreditava. Nós estávamos tomando água das barragens, água suja. Até uma senhora disse para mim que ia mandar o filho dela ir embora, porque podia até morrer de fome, mas de cedo não. Ia mandar ela ir embora para São Paulo. E depois que o programa chegou, eu perguntei a ela, e agora, você vai mandar o seu filho ir embora? Ela disse, não, agora pode morrer de fome, mas de cedo não. Caro amigo, peço licença para meus versos recitar. Vou falar da água doce que temos em nosso lugar. Há muitos anos atrás, nós saímos em multidão para buscar água longe, e olho d'água não tinha não. Com o pote na cabeça, bem cedinho a caminhar, mulheres e crianças a correr para os outros acompanhar, vendo a comunidade seca desse nosso sofrido chão, resolveram cavar um poço melhorando a condição. Antes a água era salobra, ninguém aguentava tomar. Chegou o programa Água Doce para essa água transformar. E agora, nesse momento, acabou o sofrimento que tem em nosso lugar. O projeto Água Doce, ele tem essa preocupação de trazer uma nova roupagem, uma nova maneira realmente de administrar os recursos com problemas de saia. A preocupação maior dela é ver a questão da mobilização da comunidade, isso é um componente extremamente importante. Não adianta se distribuir em salinizadores sem que a comunidade tenha consciência do que é aquilo, que essa comunidade realmente absorva esse equipamento como sendo da comunidade. Isso é um trabalho realmente exaustivo, é um trabalho que o Água Doce tem levado realmente com muita seriedade. Nós temos 65 famílias, todas, da comunidade, todas pegam água. Nós pegamos na segunda, 40 litros, na quarta, 40 litros, e na sexta, 60 litros, que é o sexto, sábado e domingo. Então são 20 litros de água por dia. Fizemos um acordo com cada pessoa para dar dois reais. Para quando quebrar alguma peça, a gente não tem que ir atrás do Estado, não tem que ir atrás da Prefeitura. A gente vai fazer a nossa parte. A gente vai fazer a nossa parte. Em conjunto com a comunidade, se reuniu a comunidade, foi discutido, e nenhuma decisão foi tomada por um só ou por um grupo de cinco ou seis. Foi a comunidade quem decidiu a sua. Bem, olhando para o lado educativo, trabalhou-se muito essa questão educativa. O pessoal, a questão é de levar somente o necessário, não ter que estar regrando toda hora, você tem que levar tantos litros. Então a questão educativa é de pegar somente o necessário. E a questão de saúde também. A gente não tem problemas em relação à água. Aqui, problemas de saúde. A gente não tem, graças a Deus. Outro componente extraordinário que nós temos aqui, a preocupação, é a questão da sustentabilidade ambiental. E a Embrapa Meio Ambiente de Jaguariona em São Paulo é a que é responsável, é a parceira nossa no envolvimento desta tarefa. Quando nós, do Núcleo, fazemos esse trabalho, convidamos a comunidade para nos reunirmos e falar sobre todo o processo. E a partir desse momento, nós iremos nas casas, visitando as casas, justamente para quê? Para analisar um pouco a água que eles estão bebendo. Porque nós sabemos que o processo, ele sai, um processo bom da água desalinizada. Mas como é que é feito esse estocamento? E esse processo a gente só pode saber através do cadastramento das pessoas. Quantas pessoas estão utilizando essa água? Para depois, nessa pesquisa, ficarmos sabendo o resultado final. Se está valendo a pena ou não. E ao chegarmos nas casas, a gente faz a análise da água. Pronto. A gente sabe que, a senhora sabe que essa água é uma água que vem de boas qualidades, né? Mas é necessário que saibamos também como armazenar essa água. Né? Onde a gente coloca. E precisamos fazer algumas perguntas que ela pode fazer para a senhora. Tem uma ficha, que é o cadastro. Nós podemos perceber, através da... Caracterizando as famílias na comunidade, assim, conhecer mais a família, como é guardada a água, quais são as rendas, né? De onde provém as rendas. Toda a questão, assim, de higiene, se há forças. Bom dia, Marília. É difícil equilibrar isso aí? É, mais ou menos. É difícil nada. Oxe, mas menina, tá um barco na cabeça, equilibrar é a coisa mais fácil. Mas eu nunca consegui. Não, filho, não. Tem que segurar ele. Mas você... Oi, só não viu não. Ih, velho, já me afrentou. Não. Vou sair, vai. Não. Agora, agora eu me perco, não. É, eu perco, não perco. Oi, assim só vou passar na televisão. É uma sonda, viu? A gente tá trabalhando pra controlar, pra não dar problema. Deu um problema hoje, amanhã já ninguém mais usa para ela até que chegue um técnico pra o Rumão, o pessoal do Denóquilo, o pessoal da Água Doce vem dar assistência a gente. Essa carteirinha é o controle de pagamento da Água Doce. As pessoas vão pagando mensalmente e eu vou pondo o carimbo, pago. O outro componente aqui que é fundamental é a questão da própria desalinização. Nós temos a Universidade Federal de Campina Grande, tem um centro de referência, um centro de excelência, realmente que domina com muita profundidade essas técnicas de desalinização. Aqui na comunidade do Ligê, no município de Serra Branca, Paraíba, o sistema de desalinização foi montado da seguinte forma. Aqui nós temos a caixa de alimentação do sistema e é o reservatório onde fica a água do poço. Aqui nós temos o abrigo para o desalinizador e esse outro reservatório onde se encontra o chafariz é o reservatório de água doce, onde a comunidade vem e tem acesso a pegar a água. Funcionando. Esse equipamento tem capacidade de produção de 500 litros de água doce por hora, onde nós temos bomba de alta pressão, bomba de auxílio, retroalavagem, as membranas de osmólogos. O concentrado proveniente do desalinizador ele vem através dessa tubulação e cai aqui, nesse reservatório, onde ele fica armazenado para evaporação. E por último, a nossa unidade, eu sou funcionário, eu sou pesquisador da Embrapa Semiárido e que trabalhamos com a questão de convivência com o semiárido e dentro desses componentes a questão do aproveitamento do rejeito se apresenta como um problema para a gente enfrentar. Há necessidade de uma retrolavagem das membranas e automaticamente essa água tem que ser jogada em algum canto. O que nós temos aqui é um conjunto de três tanques onde dois tem a coloração azul, os senhores e as senhoras podem perceber. Esses dois são viveiros, esses são criados peixes. E o terceiro é um tanque de reserva. Qualquer problema no fornecimento de água, esse material pode ser jogado de um para o outro. Para os senhores terem uma ideia desse produto aqui, o que é que se espera? O ciclo do peixe, da tilápia, que nós vamos passar aqui a rede e os senhores vão ter a oportunidade de ver, ele chega aos seis meses com a média de 500, 550 gramas, que é um tamanho excelente para o comércio. Nós temos dois tanques exatamente para fazer o revezamento. A gente polvoa um tanque, três meses depois polvoa outro e daí para frente a cada três meses você tem uma possibilidade de tirar entre 500 a 600 quilos de peixe de cada um tanque desse. o peixe. O peixe precisa que parte da água, independente se a água salgada é a água doce, uma parte dessa água seja mudada diariamente. E aí a gente faz, tiro para o vento o seguinte, essa água, como ela é salgada, mas ao mesmo tempo ela é rica em fertilizante, porque o peixe deixa todo o seu resíduo ali, ela deixa uma quantidade enorme de fósforo e de hidrogênio que são elementos essenciais para a planta já disponível para a planta absorver. Então esse material juntamente com todo o resíduo orgânico que o peixe gera, esse material é jogado nessa área aqui de atriplex. É uma planta que por excelência ela tem a habilidade de retirar saio do solo. Ela não é uma planta qualquer, ela realmente tem, não é a questão da planta apenas tolerar sal. A planta ela absorve sal. Se vocês tiverem oportunidade, vocês podem tirar uma folha dessa planta e ver que ela é salgada. Todo mundo que chega aqui pergunta que planta é essa. Ninguém sabe, né? Ela vem de fora e ninguém sabe que planta é essa, né? Aí a gente vai e explica de onde ela veio, que ela veio de fora, não é daqui da região. Aí prova, prova, aí prova para ver se é salgada. Aí a gente explica, ela é própria sal que dura até o o técnico disse que no inverno ela não vai ficar bonita que nem está agora no período da chuva porque ela se mantém mais da água salgada. Mesmo chovendo, a gente vai ter que agoar com a água salgada que é para manter ela bonita, né? Então, essa planta aqui, nós, no espaçamento que nós temos aqui com a irrigação que nós temos aqui, nós vamos tirar entre 12 e 15 toneladas de matéria seca por ano em dois cortes. Esse é o procedimento. Esse material é suficiente para engordar de 55 a 60 caprinos por ano. Você mantém o animal o ano todo ganhando peso numa média de 140 gramas de peso vivo que é um excelente ganho de peso para caprinos e ovinos. Esse material é uma excelente forrageira tem 14 a 18% de proteína. Ele é comparado a alfafa que é a rainha de todas as forrageiras. No Brasil, alfafa só é dado para cavalo de corrida porque é muito caro. é um material caro e esse, na literatura, esse material é comparado com alfafa. Nós temos 20 projetos com 20 donos e nenhum dos 20 funciona. Então, a riqueza dessa experiência que vocês estão tendo a felicidade de receber aqui nessa pequena cidade é que, em algum momento, o governo federal ousou articular todas essas instituições e nós estamos fazendo com que isso aconteça aqui. Quando olhei a comunidade seca Neste meu sofrido chão Chegou o poço com água doce Matando a sede do meu irmão Chegou o poço com água doce Matando a sede do meu irmão Antes longe muitas léguas Saiu o povo em multidão Pra ir buscar água em outro canto Porque aqui não tinha não Pra ir buscar água em outro canto Porque aqui não tinha não O poço é um elo de amizade Fazendo assim a união Todos falam que é um oásis Que nasceu no meu sertão Todos falam que é um oásis Que nasceu no meu sertão Quando penso em ir pra longe Pra São Paulo ou Ribeirão Não sairei de olho d'água Porque água doce tem de montão Não sairei de olho d'água Porque água doce tem de montão Que nasceu no meu irmão Porque água doce tem de montão Não sairei de olho d'água Quando penso em Bow Amém. E para saber mais sobre as políticas públicas para o semiárido brasileiro, acesse o site www.mds.gov.br. Até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto